Olha a Juazeirense descendo, é o Carlos, lançamento, agora sim, quem sabe, olha a bola, batida, aguardou! Gol! Da Juazeirense! Daniel! Daniel! Trocando bolas, o time do Vitória da Conquista, o Juazeirense marcando a distância, agora tem a chance do contra-ataque, um contra um, é o Carlos, capricha, na meia lua da área, fez a finta, vai marcar o gol, apontou, atirou! Gol! Da Juazeirense! É o Carlos! Numa jogada individual, ele recebeu no mano a mano, ele e o zagueirão Thiago! Estou muito feliz de poder ter ajudado hoje a nossa equipe, fazendo gol ali, dando assistência, a gente estava precisando desse resultado, para a gente, se quiser começar o campeonato, manter ali no G4, na briga pela liderança, Agradecer todo o grupo, as pessoas que estão envolvidas aí, que a gente é um grupo muito forte, unido, e com certeza a gente não pensa em outra coisa no céu, para ser nossos objetivos, e fé em Deus vai dar certo!